O Vitora vai todo mundo para dentro da área, partiu para a cobrança, é perigoso, 9 de renda, lançamento para a área, o Vitora chegando, bola batida, vai tocar, vai tocar, vai tocar, bruto, 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 gol! Vitora, ele é bruto, ele não considera ninguém, ele é bruto e foi contra, e foi contra, e foi contra! Na cobrança de falta, jogando o Cruzeiro, tocou para o fundo do seu próprio gol, 1 para o Vitora, 0 para o Cruzeiro! Gol! João Pedro, João Pedro, segundo central, olha o Vitora, lançamento para Marcinho, que bola para Marcinho, vai passar Marcinho, Roberto Cario, entrou na área, olha o Vitora, olha o Vitora, olha o Vitora, olha o Vitora! Gol! Gol! Vitória! Os homens são brutos! Os homens estão brutos demais! Para levantar a torcida, o Leão da Barra chega ao segundo gol, que jogada, que jogada do Roberto! Tocou certinho para quem vinha chegando de trás, é para fazer, é para o Leão, é dos brutos, Os brutos estão em campo hoje, estão retados, estão revoltados Os malvados de verdade David, camisa número 9 pra colocar pro fundo da rede Dois pro Vitória E zero pro Cruzeiro Contra-ataque, partiu, lá vem avançando É pra liquidar o jogo, é pra fazer o terceiro golaço GOOOOOOOL E na vitória Foi do Bruto, foi do Bruto Ele é bruto, não consegui era ninguém Brutalhão, Brutalhão Tem que ir pra fazer mais um pro Vitória Vitória 3, Cruzeiro 0 Bruto tem campo O malvado leão O Bruto todo vai fazendo O que o torcedor pediu Vitória Brutalhão Tem 3, Cruzeiro O tamanzinho tem 0 Galera Vamos que vamos 3 3 3 2 4